Glória a Deus, quantos aqui conseguem sentir a presença de Deus em seu lugar? Onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Quantos de vocês estavam aqui no domingo à noite? Vocês receberam uma bênção? Nós tivemos uma administração poderosa. Amém? Nós vamos ter mais uma hoje. Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Porta-me, Senhor. Porta-me, Senhor. Porta-me, Senhor. Na Bíblia nós temos um exemplo de algo que carrega a glória de Deus. E com aquela glória veio o temor a Deus. Havia uma restrição, uma severidade com relação à glória de Deus. Não era qualquer um que podia tocá-la. Não era qualquer um que podia fazer parte daquilo. Era inclusivo. Só era permitido a um grupo particular de pessoas. Era mantido distante dos olhos dos homens. Era mantido distante dos olhos dos homens. Era chamada a arca da aliança. Pensa na palavra aliança. Uma aliança devia ser inquebrável. Uma vez que o Senhor fazia uma aliança, ela nunca mudava. Ele manteve a sua aliança. Quando nós fazemos uma promessa, nós fazemos uma aliança. A Bíblia diz que é melhor não fazer uma promessa e quebrá-la. Amém? 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 We can depend on the word of God because we know that God does what he says he's going to do. Nós podemos confiar e depender da palavra de Deus porque nós sabemos que o Senhor fará aquilo que ele diz. Therefore, his word is reliable. Portanto, a palavra dele é confiável. Ele disse que não há nada de errado que venha da minha boca. Ele nunca muda. Ele nunca precisa aprender coisas novas. Ele nunca precisa se expandir. Ele disse, eu sou. Ele disse, eu sou. Ele disse, eu sou. Everything else is something else. Todas as outras coisas são só mais alguma coisa. Because only he is, I am. Porque só ele é como eu sou. So, within the ark of the covenant. So, within the ark of the covenant. It was to show us a type and a shadow of things that would come. It was a promise to man that his glory was on earth. And you could find where the glory was maintained and kept. And you could find where the glory was maintained and kept. But it was still just a promise. But it was still just a promise. And the ark of the covenant represented where God was. Where ever you find a people who keep coming in with God. Aonde quer que você encontre pessoas que mantenham uma promessa com Deus. You find the presence of God. You find the glory of God. You find the power of God. You find the power of God. You find the glory of God. Oh my afraid. There we are. There we are. One day many men, Jesus came along. Um dia Jesus veio e ele se tornou o cantador da glória, a presença de Deus, na sua cumpritude, a exata medida do Pai. Não havia diferença entre Deus e Jesus, porque eles eram um, porque eles se tornaram um, então quando Jesus orava, desde que eles entrem para a nossa unidade, e juntos, nós seremos os compartimentos da Arca da Aliança, e não serão mais afastados dos olhos dos homens, mas será uma amostra aberta, da abertura de Deus para receber as pessoas, não era mais segredo, mas quando Jesus se transferiu para mim e para você, nós nos tornamos um com o Pai. E essa glória não seria mais genital, ela pode ser vista, pode ser sentida, ela muda a pessoa, muda as cidades, tudo que ela toca, tem que saber que algo ali tem poder, é isso que você é, ser um arca de Deus, você é o arca do Senhor, a caravan a glória! Ele é o arca do Senhor! uma vez a arca da ganância foi roubada pelo inimigo Israel caiu em pecado e então a arca foi levada eles pegaram a arca da ganância era um hábito naquele tempo que quando um povo dominava o outro eles encontrariam os deuses daquela nação e coletariam aqueles deuses porque eles acreditavam que isso geraria mais poder para eles então havia um lugar específico porque eles acreditavam que não haviam roubado apenas coisas daquele povo mas sim os seus deuses agora se prepara o inimigo quer o que você tem o inimigo quer o que você tem ele quer te derrubar porque ele quer dizer eu roubei o Deus dele e Deus não está mais com essa pessoa então ele envia detações então ele envia detações ele envia coisas para te atrair a sua atenção para te desviar o seu foco e enquanto os seus olhos estão fora de Deus o inimigo rouba a sua alegria rouba a sua esperança e antes que você se dê conta a presença dele já não está mais ali e o inimigo já não está mais ali então ele começa a ter aquilo para eles ah, eles não vão mais à igreja agora eles estão agarrados em filmes televisando agora eles estão presos a um homem ou uma mulher come on o inimigo achou que ele tinha ganhado então eles pegaram a arca da igreja e se colocaram ali com seus outros deuses e em particular o Deus dele chamado Tagó na manhã seguinte eles vão lá para aquele depósito deles e começam a se achar por causa da vitória sobre Israel e quando eles foram lá, Dagon então o Deus deles, Dagon havia caído de fora do chão uh oh somebody pick up Dagon brushing off, put him back up they think it's all finished now e aí eles achavam que tinha acabado por ali tomorrow we'll come back and we'll boast again então amanhã a gente vai vir aqui de novo para ficar se gabando outra vez the next day we go back to look at look at what they had stolen e aí no outro dia eles voltaram para olhar as coisas que eles tomaram por trás e para ficar se vamboreando e agora Dagon e agora Dagon não havia apenas caído mas as mãos dele e a cabeça dele estavam cortadas isso é isso que acontece quando o inimigo se coloca para você quando o inimigo vem até você e começa a mexer com sua mente se você parar e se arrepender sinceramente diante do Senhor pedir para que o sangue de Cristo e começar a adorar ao nome dele você pega aquilo que você sabe que precisa fazer você começa a alimentar o seu homem interior você começa a ler a palavra de Deus e aí um dia quando o inimigo vier para se não gloriar na sua cara de novo e o Deus vai cortar a cabeça dele e o Deus vai cortar a cabeça dele 麗 ännu ndão e o Deus vai isto tem poder sobre você 麗 e e e mas para se for o Senhor às vezes o que salve o que意思 isso pipe diz isso que se for a ser um conquistador quem do do o 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 Em Apocalipse, a palavra de Deus diz, aquele que persevera, estes receberão o prêmio. E não somente você supera e se torna perseverante, Sobre os demônios que te prenderam e te seguraram, Mas agora, porque você quebrou ele no meio, Porque você cortou a cabeça dele, A autoridade dele sobre você, Esse representa a autoridade. Quando Dagon fell e a cabeça foi cortada, a autoridade foi cortada. Quer dizer que cortou a autoridade dele sobre você. Quando ele cortou as mãos dele, ele não podia mais tocar você. Então você volta, E você vê onde o inimigo te enxerga, Você enxerga as coisas nas quais o inimigo te bagunçou. E você dá uma ordem àquele principal e àquele poder, E seja quebrado. Porque você fez uma aliança com Deus, No lugar secreto, No santíssimo lugar, E ele não tem mais poder, Sobre você, Ou qualquer outra pessoa, Sobre a qual você ora. A maior autoridade que eu já vi, Na vida de alguém, É quando eles saem do seu pecado, E superam esse pecado, Eles têm uma unção Para libertar Libertação Sobre as pessoas que têm o mesmo pecado, a mesma aflição. Amém? Agora, Deus queria que a Arca da Reinação voltasse a Israel. E os filisteus, depois que Dagon foi destruído, Começaram a mover a Arca da Reinação de cidade em cidade. E a toda cidade que eles visitaram, A cidade era muito suave. O que você carrega, Tem a habilidade de amar o seu é o inimigo. Aleluia! E então o inimigo, Finalmente decidiu que eles precisavam devolver aquilo para Israel. Oh, Deus está pronto para te devolver o seu nome. Deus está pronto para te devolver a sua alegria. Deus está pronto para te devolver a sua alegria. Deus está pronto para te encher e te preencher mais. Você quer? Você quer? Então, os filisteus pensaram, Como vamos levar isso para Israel? Então, eles fizeram essas pequenas coisas, E colocaram isso por a Arca. Então, os filisteus começaram a pensar, Como é que nós vamos devolver isso a Israel? Eles começaram a fazer umas coisas de ouro, E colocá-las perto da Arca. E eles disseram, Just in case, This is just a coincidence, We'll take a cow that just had a baby, We'll take it away from the baby, Hook it up to the cart, And send the cart back Israel. Because if this is just a coincidence, The cow that's carrying the Arca Will cry for the baby and turn back. Então, se for só uma coincidença, O que está acontecendo, A gente vai colocar um belezinho amarrado à Arca E fazer ele levar a Arca até Israel. Senão, ele vai chorar para a mãe, E vai voltar para o inferno dos filisteus. Então, lá vai a Arca embora. E a vaca estava chorando pelo seu belezinho. É como se fôssemos nós nos lamentando. E a Bíblia diz que a vaca estava chorando pelo seu belezinho. Então, a Bíblia diz que a palavra é isso, Porque aquela vaca estava chorando, Se lamentando. Mas aquele belezinho continuava a carregar. Ela está puxando o arca. Continuava a carregar. E chorando. E puxando a Arca. E chorando. Mas ela não voltou ao lado. Ela não voltou ao lado. Ela não volta para onde estava. Ela tem um destino. Ela tem um destino. E Deus está conduzindo ela. Ela não pode parar. Ela não pode retroceder. Ela está em uma missão. E não importa o que ela precisava encerrar para trás. Não importa o quanto aquilo machucou ela. Ela tinha que devolver a Arca para o lugar ao qual ela pertencia. Igreja, nós temos um trabalho. Nós temos que trazer a presença de Deus para o lugar de direito dela. Nós somos como aquela vaca. Nós somos como aquela vaca. Nós precisamos abandonar coisas. Nós precisamos abrir mão de coisas. Nós precisamos ir em direção ao nosso alvo. Talvez você precise chorar no caminho. Talvez você se lamente no caminho. Mas não pare. Leve a presença de Deus. Leve a presença de Deus. Para o lugar que ela precisa estar. A presença de Deus precisa estar na sua casa. Ele tyltying belongs to your church. Na sua igreja. Ele belongs to your family. Na sua família. Nós temos que dê a presença de Deus para onde ela deve estar. O mundo não compreende isso. Assim como os filisteus ou os amalequitas. Quando nosso Deus derruba o Deus dele. Eles querem pegar e reconstruir ele. Colar as mãozinhas dele de volta. Colocar a cabeça no lugar dela de novo. Eles não querem olhar para o pecado deles. Eles não querem enxergar que eles pesquisam se arrepender. Então não importa o quanto você grite. Qualquer aviso que você dê. E você diz a eles. Mesmo com a convicção do coração deles. Eles ainda querem voltar na bomba. Eles ainda querem continuar adorando ele. Se meu Deus derruba o seu Deus. Se meu Deus derruba o seu Deus. Você precisa trocar de Deus. Você sabe que algumas igrejas ao redor do mundo começam a adorar mais o entretenimento do que a Deus. É verdade. Porque eles não conhecem a presença de Deus. Porque eles não conhecem verdadeiramente a presença de Deus. Porque você não consegue imitar ele. Talvez você consiga até fazer parecer com ele. Mas quando você olhar um pouco mais de perto. Você vai ver a cabeça na coladinha de novo. Se você enxergar onde eles passaram a colada. Porque eles não querem abrir mão dos seus deuses. Aleluia. Vamos nos assegurar de que não há nenhum outro Deus dentro de nós. Aleluia. Quando Deus aponta algo a você e diz isso é um pecado. Não tenta dizer para você mesmo não. Está tudo bem. Todo mundo faz isso. Essa coisa está ali para te derrubar. Amém? O inimigo nunca vem para fazer uma coisa pequena. Ele vem para te dominar. Então não deixe ele entrar na sua casa. Porque você carrega a arca. Você está carregando a arca. Você é a arca de Deus. Amém? Amém? Você tem um destino. E não sinta a peninha de você. Quando você vê o preço que custa. Assim como aquela vaca carregando a arca da aliança. Ela tem que deixar o bezerrinho dela para trás. Quando Deus nos chamar. Quando Deus nos chama. Ele nos envia. Para pegar a nossa cruz. E segui-lo. Pegue a sua cruz. Pegue a sua cruz. Pegue a sua cruz. E segue a Jesus. Jesus disse. Aquele que ama pai, mãe, filhos ou irmão mais do que mim. Aquele que ama pai, mãe, filhos ou irmãos mais do que a mim. não é digno de mim eu quero ser encontrada digna a palavra de Deus diz, ore para que você seja encontrado digno para viver as coisas que estão para vir sobre o mundo com a arca de Deus vem a bondade e o juízo no caminho de volta para Israel a arca começou a ser balançada e um homem colocou a mão sobre ela e Deus o matou na hora nós servimos a um Deus tembível a soberano a holy God Ele nos direciona a sermos santos Paulo disse, siga a mim me imitem assim como eu imito a Cristo e onde nós encontramos Paulo na palavra de Deus diz que Paulo disse eu empurro eu me esforço pelo prêmio do chamado superior de Deus em Cristo eu me empurro eu vou contra a resistência não importa o quanto essa parede me resista eu vou continuar eu vou continuar eu vou continuar empurrando até eu me parecer com ele até eu me parecer com ele till the full glory of God rest on me eu peguei a lote de Deus descansar me God has a strategy for every battle you go through Deus tem uma estratégia para cada batalha que você enfrenta você precisa encontrar essa estratégia nem todas as batalhas são superadas da mesma forma Deus tem uma estratégia isso quer dizer que você precisa permanecer na presença dele até Deus empregar o plano eu vou encontrar a estratégia e você obrigado Senhor obrigado Senhor obrigado Senhor obrigado Senhor obrigado obrigado you know what you carry when you're that cow and you're carrying that ark and you're crying and you're weeping as you go sabe quando você está carregando essa arca você começa a chorar enquanto você caminha you need to know where you're going você precisa saber que lugar por qual você está indo and what you're doing for God e o que você está fazendo para Deus causes what you leave behind faz com que aquilo que você deixa para trás to be unqualified se torne sem qualidade sem valor porque não tem o valor porque não tem o valor do lugar para o qual você está indo porque o lugar para o qual você vai e aquilo que você deixou para trás amigos antigos tomar passos de fé pessoas se mirando contra você a perda da família não é nada a se comparar para prudir de Cristo virem para se ganhar as nações de Cristo para o nome de Jesus para o nome de Jesus para o nome que está acima de todo o nome Paulo disse que tudo que ele deixou para trás era como um estrum se comparado se comparado aquilo que ele receberia por que você está seguindo firme empurrando Paulo o que é isso que você tanto quer ele queria Cristo não uma porção de Cristo mas a medida completa de Cristo ele se viu firme pelo prêmio do chamado superior um chamado superior você pode se satisfazer só da salvação se você quiser mas eu não eu quero a ressurreição superior em Cristo e a glória de Jesus me enchendo vem com o Senhor vem se vir Deus a terra transbordar Amém 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 We're coming to the end of an age Nós estamos vindo ao fim de uma era Things are about to change As coisas estão prestes a mudar Things are shifting As coisas estão mudando se alterando Kingdom of God is shifting O reino de Deus está mudando You know when they used to carry peanuts Sabe as pessoas costumavam carregar a melomín And they put big bushels of peanuts In containers In containers And they would take it to wherever they would sell them E eles levavam para os lugares que eles iam vender And when they got there the big ones had come up to the top and the small ones had gone to the bottom And when they enxergavam o lugar de destino os maiores tinham subido e os menores caíam That's what the shaking does It takes the small things so that you can see straight That little peanut didn't need anything All the shaking of God brings the thickness of God Traz a forma A grandeza de Deus To the top 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 And I believe At the end of this age E eu creio Que no fim desse tempo That which is small And insufficient Tudo isso que é pequeno E insuficiente They have not pressed Que não foi empurrado They're going to find themselves at the bottom Vão se encontrar no fundo But those who know their God Mas aqueles que sabem quem é o seu Deus Serão fortes And do exploits Great things E farou coisas incríveis e sobrenaturais That's the party of people I want to hang out with É com essa galera aí que eu quero unir So let the losing This is what we do when we say loser in the United States Don't be a loser Be a winner Let Jesus have it all Let Jesus have it all And when the day comes And he's ready to call you Que ele estiver pronto para te chamar You'll be ready to stand before him on that day Você estará pronto para ficar de pé na presença dele A pure holy mind Uma noiva pura e santa Amém 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 Amém